E aí galera, agora sim chegamos em definitiva aqui com o Show de Bola, vários assuntos pra vocês, feriadão, vocês já sabem, eu e o ET aqui na parceria, né ET? Kelly? Oi. Uma notícia não tão boa, o ET não vem hoje, foi liberado pela diretoria pra curtir o feriado. Como assim? Essa é a notícia do momento. Então eu fui abandonada por Mauro Miller e por ET, é isso. Mas ele disse que preparou o melhor vídeo da vida dele, foi a partir disso que ele conseguiu a folga. Ah, beleza, então né, vamos ver o que acontece. É a mensagem que eu recebi nesse momento. Beleza, obrigada Guilherme de Paula. Então tá bom, estamos aqui sozinha, né, eu com a voz, poderia ser de Deus, mas não é, né, de Guilherme de Paula, mas tudo bem, vamos lá. Negócio seguinte gente, o Show de Bola já começa com o pé na porta mesmo, uma entrevista exclusiva com o presidente do Curitiba, Samir Namur. O dirigente falou sobre todos os pontos polêmicos aí do momento do futebol do Curitiba. Contratações, diretor de futebol, treinador, enfim, o Robson. Hoje tem só um jogo, gente, pela Copa América. Olha lá, é o Uruguai justamente do Luiz Soares, que foi o nosso figurinhas hoje, né, Uruguai contra o outro convidado da Copa América, o Japão. O jogo é às 8 da noite lá na Arena do Grêmio. Certo, amanhã a gente tá de volta, a gente traz tudo que rolou aí no dia de hoje, ele andou pra saia, tá prontinho, né, pra saia. Hoje eu tô sozinha, igual você. Pois é, não, mas eu tô acompanhado, você tocou o programa sozinha aí. É isso aí. Kelly, eu vou te falar uma coisa, viu, não deixa a Globo te assistir não, senão ela te leva. Você é sensacional, você é fera. Tomara que o chefe ouça isso, hein, dá uma voltada. Isso é muito bom do que faz, parabéns. Obrigada, obrigada, meu amigo. Valeu, beijão. Bom programa. Obrigado.